Antes, uma geração de homens e mulheres, nascidos há mais de 60 anos, chegou ao outono de suas vidas com tanta força. Inauguramos uma nova era, repleta de promessas e perspectivas de vida jamais imaginadas às gerações passadas, abrindo-se um novo e vasto mundo. Para uma nova geração de pessoas 60 a mais, ávidas por viver, com tempo e novos recursos. O nosso primeiro dia de início da nossa pedalada na Estrada Real, acabamos de chegar aqui no posto de atendimento ao turismo da Estrada Real, do Instituto Estrada Real, onde nós pegamos os nossos passaportes. A partir desse momento, cada destino nosso vai ser registrado, o cumprimento do nosso percurso, até chegar a Paraty. Esse era o pedal, assim, de introdução, o primeiro dia da Estrada Real. Nós pensamos assim, vamos fazer um trecho só de 40 quilômetros, diamantina milho verde, para ser mais light. Cara, é duro! A ideia da Estrada Real surgiu depois da gente já ter feito o Vale Urubu. Fizemos duas vezes, fizemos o Caminho da Fé já como uma preparação para a Estrada Real esse ano, e várias competições no Brasil. Então, assim, a gente percebeu que o que a gente tinha que fazer, de relevante, até pela nossa idade, a gente já tinha feito, mas só estava a Estrada Real. Estrada Real de diamantina para ti, que seria um desafio. É uma geração que, se for pensar nos meus pais, nós jamais faríamos isso com 60 anos. Então, é uma geração que está conquistando. As próximas, provavelmente, irão além disso, porque nós já estamos conseguindo conquistar isso com a cidade. As próximas irão além. Uma geração que é a primeira geração que está chegando em março, extremamente ativa, após os 60 anos, como nenhuma outra jamais fez. E começamos a pensar um projeto diferente. Vamos reunir um grupo de pessoas com mais de 60 anos e fazer a Estrada Real. Daí que surgiu essa ideia, despertando o seu melhor, Estrada Real 60+. E conseguimos elaborar uma proposta, um projeto, submetemos a algumas empresas. A Resmed veio, acreditou no projeto, confiou na nossa equipe. E daí a gente partiu para formar a equipe, convidamos o Leslie, convidamos o Ben Lutz para integrar a equipe. E foi um convite muito acertado, porque o mais difícil num projeto desse não são nem os recursos, e nem a condição física. É você ter uma equipe alinhada, focada, engajada ali no seu objetivo, e em harmonia. Faltam 12 quilômetros, e só agora, nesses últimos quilômetros, que pegamos o trecho da Estrada de Terra. E por azar estava a lama. Quando ele ligou para mim, marcando uma conversa, e depois ele expôs o projeto, eu vi que havia já uma conexão daquilo que eu tinha feito com o que eu iria fazer, porque certeza absoluta é que esse trabalho de musculação que eu fiz, ele me permitiu concluir o projeto sem nenhuma dificuldade. Então, o convite que o Aloysio fez naquele momento não me trouxe medo. Não, eu vou deixar eles na mão, eu não vou conseguir concluir. eu apenas aceitei, acreditando que ia acontecer. Tinha 40 anos que eu não pegava, 40, 50 anos que eu não pegava a jabuticaba do pé. Uma delícia. Eu vou assaltar esse bolso aqui, porque aqui atrás tem jabuticaba, velho. Está muito bom também. Nossa. Subindo o pé de jabuticaba me remeteu a minha infância agora. Cerca de dois meses atrás, o Aloysio me ligou me fazendo esse convite, sendo indicado pelo Fabrício, que é um colega nosso, que anda de bicicleta, dentista, colega do Aloysio também, me falando desse projeto de fazer um pedal de diamantina até Paraty, percorrendo toda a estrada real. Comecei com 52 anos a pedalar, até por questões físicas. Eu gostava muito de futebol antes de começar a pedalar. E aí, por motivo de dores no quadril, o joelho, eu acabei parando porque futebol, joguei um tempo o tênis, depois parei porque lesionei o ombro, e aí sobrou a bicicleta, né? Comecei pedalando assim, de forma muito desinteressada, e aí... e a coisa foi evoluindo. Conheci pessoas que me levaram assim para pedais maiores, mais longos, e... e chegar onde eu estou hoje, assim, com 62 anos, tendo começado tarde, né? Eu me considero já um bebê comparado com os colegas que estão pedalando comigo. Eu corro de bicicleta desde os 12 anos. Comecei a competir federado aos 14 anos, até os 24 anos. O ciclismo me deu muita garra para a vida, e me deu muita resiliência para a vida. Então, eu consegui superar muitas das minhas dificuldades durante a vida por causa do ciclismo. Eu voltei a pedalar com 55, 56 anos e... é... continuou esse crescimento da... da resiliência, de superar dificuldades. Eu adoro fazer isso. É um desafio, porque... é... Minas Gerais é conhecida por suas... serras, subidas, descidas, calor. Então, são várias... é... adversidades para a gente enfrentar. Música Subi mais rápido porque... é a minha natureza competitiva. E adorei ter subido e cheguei bem aqui. Parecia final de prova. Receber esse convite só deu certo porque existe um reconhecimento do meu ciclismo na comunidade ciclística. Então, não é qualquer um que recebe um convite desses. Tem que ser alguém que tenha mais garra, que esteja mais acostumado a passar essas intempéries, esses pedais mais longos. Então, eu me senti muito honrado de receber esse convite do Aloysio. Música O sonho da estrada real, ela foi uma consequência de uma mudança de vida, de estilo de vida, sabe? Meus 39 anos, eu parei para pensar que os primeiros 20 anos eu tinha sido dos meus pais, tinha vivido com eles. E os 20 anos seguintes, eu constituí minha família e fiquei totalmente envolvido na criação dos filhos, na formação de um patrimônio, no estudo. E quando eu tinha meus 39 para 40, eu era um homem obeso, sedentário, com problemas de saúde, pressão alta, muito estresse, foi quando eu resolvi dar uma mudada em tudo. Mudei, mudei minha alimentação, mudei, parei de fumar, parei de beber, mudei, fiz uma mudança radical na minha vida. em relação às pessoas, relações tóxicas, em relação ao trabalho, e comecei a praticar esporte, e aí descobri o motobike. E o motobike foi uma paixão. A partir do momento que eu comecei a pedalar, eu pensei isso é o que eu quero fazer e vou fazer, só depende de mim, da minha força de vontade, e teve um impacto muito grande na minha vida. Comecei a pedalar, comecei a competir, que foi também uma outra paixão, isso me obrigava a treinar, e isso me levou a uma condição melhor de desempenho, participei de várias competições, conheci a Grazi, a parceira de mais de 17 anos, que a gente está vindo. Conheci o Aloysio e ele me levou para o pedal, então eu não pedalava. E quando eu conheci ele, que ele me levou para pedalar, e comecei a acompanhar ele nas pedaladas e foi assim que me apaixonei pela bike, pela mountain bike, porque eu conheci a bicicleta de andar na rua. Se for considerar o tanto que nós já pedalamos, posso dizer, resumir, da seguinte forma, se a linha do Equador fosse uma trilha, eu e a Grazi já teríamos dado mais de duas voltas ao redor do mundo, trabalhando juntos. Então, essa é uma longa trajetória de cada um. o ciclismo mudou a minha vida radicalmente, foi um estilo de vida que eu adotei, eu e a Grazi, tudo está centrado em função do ciclismo, a nossa alimentação, o nosso carro, os nossos compromissos, o ciclismo é o centro, porque a gente tem todos os benefícios de uma prática esportiva que vem contribuindo. Agora, o que eu estava tendo muita dificuldade, e eu comecei a analisar isso, e no final do ano passado eu tomei uma atitude, porque tem essa questão, é bom dizer, às vezes a gente está enfrentando uma dificuldade, e você só consegue resolver essa dificuldade quando você toma uma atitude. Eu já tinha, sabia que eu tinha um problema de apneia, eu sabia que eu dormia muito mal, eu tinha uma resistência muito grande de ir dormir, porque depois eu descobri que ir dormir, para mim, era um sacrifício, porque era sofrido. eu não percebia isso à época, hoje eu sei, era sofrido. A Grazi ficava brigando comigo, porque dava uma hora e eu estava acordado, duas horas da manhã eu estava acordado, e no outro dia, sete horas, eu tinha que estar pronto para começar a trabalhar. E estava. só que eu dormia o quê? Três, quatro, cinco horas, e um sono de péssima qualidade, que é o sono de quem sofre apneia. Eu nunca ia para o sono profundo, sono REM. E em paralelo a isso, eu comecei a avaliar a seguinte questão, a minha alimentação é extremamente saudável, a minha prática, a minha prática esportiva me dava uma qualidade de vida muito boa. O meu check-up anual estava sempre bem, eu sempre estava dentro das condições de excelência física e médica, mas tinha uma questão que estava pegando, que era a questão do sono. Eu não dormia, eu não tinha qualidade de sono. daí eu resolvi enfrentar esse problema. No início, eu tinha um certo preconceito, eu achava que usar aquela máscara, né, seria como se você tivesse hospitalizado, como se você tivesse uma pessoa que tivesse uma restrição, né, eu tinha um certo preconceito, né, e... mas daí eu percebi que o que importava era a qualidade, qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela passava necessariamente pela... pela qualidade do sono. Foi quando eu tomei a decisão de procurar uma clínica do sono, onde eu pude levar os meus exames de polossonografia que constatava a severidade da minha apneia, e... com o auxílio ali dos profissionais, eu fui devidamente orientado, adquiri esse equipamento e comecei a usar e não parei mais. E aí eu descobri, né, eu descobri, primeiro, a vontade de ir para a cama dormir. É... Aquela restrição, aquela coisa que eu tinha assim, até inconsciente de ir dormir, desapareceu. Foi a primeira coisa. Por quê? Logo na titulação, eu tive uma noite boa de sono, embora eu estivesse todo atado com eletrodos, né? Tive que dormir na posição que eu não gosto, que é de barriga para cima. Mas depois, chegando em casa, né, eu usando o CEPAP, já bem... é bem calibrado ali, eu já comecei a ter a primeira noite de sono, a segunda noite de sono, e eu não tive dificuldade em me adaptar ao CEPAP, ao uso da máscara. Eu fiquei maravilhado com o resultado, porque logo após os primeiros resultados, eu falei, não, eu não vou dormir mais sem o CEPAP. Quem disse que eu subiria um morro desse pedalando se eu não tivesse dormido bem? Meu Deus! E digo que desde o primeiro dia que eu cruzei o CEPAP em novembro até hoje, eu não fiquei um dia sem utilizar. em novembro em novembro. Eles foram 19 dias em várias cidades, porque em algumas cidades a gente só passou, né, não chegou a dormir, nem passear, era só passar mesmo, mas foi muito legal. Acho que foram, assim, três estados, porque Minas Gerais passou por São Paulo e agora em Rio de Janeiro, então foi longo, o trajeto foi longo. Quando nós começávamos o dia nas pousadas, nos hotéis, tomando café na manhã, a gente não tinha noção do que ia acontecer naquele dia. Sabíamos que ia ser um dia de pedaladas, sabíamos que muitas vezes seriam dias duros, com muitas subidas, mas nós não tínhamos a menor noção das paisagens, das pessoas, de onde iríamos dormir naquele dia. Apenas tínhamos dois números, né, a distância e a ultimetria acumulada que iríamos enfrentar. O essencial dessa viagem é a unidade. Nós quatro temos condicionamentos físicos diferentes, aptidões diferentes, mas a gente está sempre procurando estar perto um do outro e é aquele ditado, né, que se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá com alguém e a gente está se ajudando nesse trajeto. cada dia de pedal era uma realização, né, ah, conseguimos esse trecho. Não pensava muito assim, ah, ainda faltam tantos quilômetros, né, era porque era tão gostoso ter feito aquele trecho que a gente já queria fazer outro no dia seguinte. Então, acho que foi realização, cada trecho era uma realização. Não tem como passar para ver se tem uma pingueira, mas se não tiver vamos ter que cruzar o rio com água no joelho. Cara, aqui está osso, viu? Nós vamos ter que enfrentar essa água aí porque não tem pingueira, não tem ponte. ninguém caiu na água. Cada dia é uma surpresa. Aprendi a ser mais resiliente do que normalmente já era, né? Enfrentar 19 dias com calor, com subidas, altas, íngremes, descidas, acho que foi um acréscimo na minha resiliência. Os momentos que foram mais difíceis é pensar assim, essa parte não está sendo tão boa, mas vai chegar a hora que vai ser a parte boa, que vai ser a parte divertida, que vai ser a parte mais fácil. Então, nem tudo é bom, né? A gente não pode pensar que tudo é maravilhoso, mas as partes que não são tão boas é para chegar na parte boa. A estrada real é parte de um processo, de um processo de sentido de vida. Eu acredito que as pessoas, elas dão sentido à sua existência. E fazer a estrada real foi uma parte já concluída, né? Já terminei a estrada real. A estrada real, para mim, agora, está na minha mente, vai me acompanhar enquanto eu tiver discernimento todos os meus pensamentos, não só como imagens, mas como sensações, percepções que eu senti. Em algum momento eu vou lembrar de uma paisagem, vou passar em algum local e eu vou sentir um determinado cheiro e isso vai me remeter a um trecho da estrada real. A estrada real foi um exercício de paciência, de tolerância, de amizade, de solidariedade, de entender o outro. o Aloysio é um cara que preza pela segurança, por estar tudo completo, ele não faz nada sem estar com completa certeza que a coisa está bem, então isso dá uma segurança para a gente. Então ele só saía uma vez se tivesse todos os itens de segurança completos. Ele é excessivamente seguro, mas isso é bom para a equipe porque é uma certeza que nós iríamos terminar o nosso projeto. Então, senti tudo bem organizado, achei todos os personagens que estavam no grupo fazendo o pedal muito bem preparados. com muitas memórias, e essas memórias com certeza não serão apagadas porque na minha idade é muito fácil você esquecer as coisas recentes. A gente lembra de coisas que fiz na infância, mas muitas vezes o que fez um mês atrás você acaba apagando. Mas a convivência os lugares que passamos assim tem as fotos que fizemos tudo isso vai relatar uma experiência de vida. Não é só o momento da vida que passou, mas foi uma experiência que vai ficar para sempre. de todas as formas acho que assim de que trabalho traz uma satisfação depois teve todo um trabalho mas tem toda a satisfação e o prazer de ter feito algo que satisfaz mesmo. Ninguém fez por obrigação ninguém fez para dizer consegui fazer para ganhar uma medalha para conquistar algo um prêmio nada foi para uma satisfação pessoal. o impacto que nós temos assim eu acho que a gente tem que aproveitar a vida sabe aproveitar e conhecer o lugar que a gente quer conhecer fazer o que a gente tem prazer em fazer porque a nossa vida não é tão longa assim a gente tem que aproveitar mesmo ir atrás e fazer o que gosta 250 de colesterol pressão alta fumava bebida tudo isso eu larguei para trás na força da vontade de dar um significado para a minha vida de viver mais porque a gente não sabe quando a gente vai quem decide isso é ele então eu nem me preocupo aquilo que não depende de mim eu não me preocupo eu me preocupo com aquilo que depende quando eu vou não é problema meu nem como eu vou em condição o problema meu hoje é viver o que eu tenho que Deus permite que eu tenha meus amigos meus parentes meus filhos né viver de uma forma boa uma forma que que faça esse mundo ser um pouquinho melhor não só pra mim como para todas as pessoas então a estrada real pra mim foi só mais uma um sonho que eu quis né um sonho possível porque eu li isso em algum lugar não é não é meu pensamento mas eu incorporei isso pra mim você tem que sonhar com a cabeça na lua e os pés na terra ou seja você tem que sonhar sonhos possíveis né estrada real era um sonho possível era um sonho duro de realizar custoso porque envolveu muitos recursos e a gente conseguiu a gente o o Legenda Adriana Zanotto